O avião interior, o ar não se vê, não se sente, não se ouve, mas quando mais se sove, não sei o que é, é quando se ouve sem sair do chão, quando a cabeça se move e o resto do corpo não, a cabeça subindo pelo lado de dentro e o teu pensamento tão limpo e tão lindo, tão maravilhoso como o de um matemático, tão rigoroso como o de um mágico, embora às vezes não pareça, embora eu te diga que não, tem um campo de aviação dentro da tua cabeça.